Sr. Presidente, quero fazer uma ponderação? Eu estou vendo que nós temos muita coisa. E tem um projeto que me surpreendeu, porque pelo menos enquanto eu estava no Colégio de Líder eu não vi acordo sobre ele, que é uma PEC que inclui tanto o Cerrado como a Caatinga como patrimônio nacional e passa a exigir uma legislação específica para sua utilização. O senhor conhece bem o Nordeste brasileiro, eu conheço bem Minas Gerais e boa parte do Centro-Oeste. Nós sabemos, por exemplo, que a agricultura brasileira hoje, uma grande parcela dela é do Cerrado. O Cerrado hoje responde para boa parte do PIB agrícola brasileiro e nós precisamos tomar um certo cuidado com isso. Então, suscitou uma polêmica muito grande, eu acredito que nós precisamos de amadurecer um pouco com relação a esse 504A, essa proposta de emenda à Constituição, porque nós não podemos comprometer não só a utilização do Cerrado como da Caatinga, que são fontes geradoras de renda, de emprego para milhões de brasileiros.